Boa tarde, vou fazer a colheita desses cambuí, que eu não vou estar aqui, eles vão acabar caindo sozinho Então eu vou colher eles, está num vaso de 50 litros, 2,70 de altura mais ou menos Aí está, esses aqui estão maduros Tem uma aranha aqui do lado Tem esse Vou colher os que estão maduros e deixar, vai ter uns que estão verdes ainda Ele é conhecido como cambuí ou ameixa de joainville Tem um verde lá ainda Tem um verde aqui, tem outro menor ali Tem um verde maior aqui Então ainda tem bastante fruto Tem uns botões florais aqui, mas está fora de época já, tem outros lá Não está na época de soltar flor A época até maio Então esses frutos que vinha depois aí já são fora de época Aí eu colhi Lembra bastante jabuticaba, olhando de fora assim Engana que é jabuticaba Então tem dois, quatro, seis, sete frutos Vou abrir um para vocês verem Tem semente Normalmente tem uma ou duas sementes Esse estava bem azedo Esse é o vídeo só para deixar registrado Se eu não voltar aqui Essa semana Que vem agora Aí ia acabar caindo, perdendo E não ia dar para mim registrar Olha, esses daqui estão meio de vez Esse daqui está mais maduro, esses dois Ele fica bem escuro Lembrando a jabuticaba Essa é a pequena colheita de cambuí roxo em vasos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo